Eu vou sofrer 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 Naná, você vai ver Naná Eu sou capaz de morrer Aqui sozinho Naná, você vai ver Naná Você também vai sofrer Sem meu carinho Eu vou sofrer Sem nada Meu Deus do céu Acabem seu filho Mas quero Mas quero Meu Deus do céu Amém E agora